Cara, acho que foi bem Caiu o B, caiu o B, caiu o A Caiu o B, caiu o A Caiu mais um Flashbomb Caiu o B Porra, mas aí você tá ganhando um montão, né? Caiu mais um Olha a bag dele, ele tá com a Sheetak nova, pô O que porra é essa, cara? Quem tá gritando ali, cara? Ah, cara, eu tô com a arma do leão, leão Eu sei que ele já deu um tiro com essa merda Pô Peraí, M4 salada, mané Caralho, M4zinha salada, malandro Caralho Canela A1, morreu Batalho Ah, mano, eu que tá de sacanagem, é uma galinha, viado Cacate 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 B. T have Cacate Cacate FIER IN THE HOLE SMOKING GRENADE CONNISSION SUCCESS SMOKING BOMB Manda salve maninho, quero muito um salve seu maninho, salve maninho, ouve pra mim maninho, tu é enfermo maninho, quero salve maninho, caralho PRT, sofrendo com oscilações em seu ping, no ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho, a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor, acesse a descrição e utilize o meu cupom SMOKING GRENADE SMOKING GRENADE SMOKING GRENADE SMOKING GRENADO SÃO Tô sento, tô sento! Teu lá no pixel do bar Já tá dando a base ainda Matei base E aí E aí E aí E aí Tem pulso rapaziada Ajuda Ajuda E aí E aí E aí casarão, casarão, casarão ainda vidro, vidro é a base lavada, morreu, morreu é a jogada profissional também já mate, pois é né, a marca é nossa, a base é, ele é sexto, sexto da vincent, deixa alguma coisa ta bomb quem? o vigão ta bomb aqui, avisa ai que ta bomb bomb, bomb, bomb qual é o nome daquele lugar que ele sai, não sei passou, voltou, voltou ai, para embaixo tem cara que ta dentro que eu sarreleria ai, filho perdão, né goin flashbomb flashbomb Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Desclamação PC, Silvio Desclamação mouse, redset Desclamação tudo aí, meu Corredor 1 Já está no corredor? 2 Caralho, como é que eu já vejo? Caralho, caralho Tenho, tenho, não sei Que isso vai me matar Caralho Caralho Foi eu que certeei? Caralho, caiu logo pra ele, malandro Tem um esgoto aqui, velho Esgoto Sabe se a Z8 vai dar arma porto de novo? Cara, é só você deixar a conta inativa, viado Deixa a conta inativa 3 meses, mané Que arma porto vai aparecer pra você Nossa, arma porto aí é foda Arma porto Nossa, não é foda Não Pô, tu não parou pra dar tiro não, né? Traga aí no bural Caralho, coitado, mano, ver se... Fica, Fica Vou ter jogado até um mês Ué Música 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 Música